Silent night, holy night, all is calm, all is bright, down the old age in the world of Michel Temer. President Donald Trump decide retirar os Estados Unidos da América do Acordo de Paris. Cresceu a opção pela saída dos britânicos da União Europeia com 52%. Após decisão em plebiscito, o primeiro-ministro David Cameron anunciou renúncia ao cargo. Theresa May, conservadora e conhecida por ter um posicionamento crítico contra a imigração, assumiu o cargo e se mostrou disposta a respeitar o resultado da votação. O mundo vive a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. No Rio de Janeiro, adolescentes com idades entre 14 e 16 anos foram apreendidos por suspeita de participação no estupro coletivo de uma garota de 13 anos. O diretor da escola foi afastado porque não teria procurado a polícia, mesmo sabendo de denúncias. A Venezuela passa hoje pela maior crise da sua história. A população sofre com crise de abastecimento. Cataluña declara a independência da Espanha. Apoiadores se manifestam nas ruas de Barcelona. Dos 13 milhões de brasileiros desempregados no terceiro trimestre desse ano, 63,7% eram pretos ou barcos. Em Nova Iorque, a explosão de uma bomba no metrô deixa quatro feridos. Donald Trump declara a urgência da aprovação da reforma migratória. Esse foi o giro das principais notícias do ano. Boa noite. Boa noite. Boa noite.